Bom dia, bom dia aos ouvintes. Uma situação bastante tranquila em Coromandel e Abadias Dourados. Vamos aproveitar a oportunidade hoje para esclarecer um fato que ocorreu no distrito de Pântano de Santa Cruz na terça-feira da semana passada, onde ocorreu um crime de estupro e um dos autores fugiu e escondeu nas matas e cafezais existentes nas proximidades do distrito. Então, esse indivíduo ficou escondido na mata até fugir da situação de flagrante delito, sendo que a Polícia Militar manteve o controle da localidade para que esse indivíduo não fugisse de lá. E na quarta-feira, após a expedição do mandado de prisão preventiva, foi montada uma grande operação policial. Toda a mata e a lavoura nas proximidades foi cercada e durante a noite esse indivíduo foi capturado, preso mediante esse mandado de prisão pelo crime cometido, e conduzido para a delegacia de patrocínio. A Polícia Militar esclarece também que os dois últimos roubos que ocorreram em Coromandel, no bairro de Jardim Vitória, dois suspeitos já estão identificados e estão sendo tomadas as devidas providências. Então, nós agradecemos a participação da comunidade e pedimos que continuem nos auxiliando, denunciando fatos criminosos no 190 ou no Disque Denúncia Unificado, que é 181. Então, desde já agradecemos e desejamos um excelente final de semana a todos os ouvintes.